Tem que estar bonito Tem que dar cor ao espírito Tem que saravar E dizer poemas Seja assim moreno Porque há desde pequeno Um lugar sem estar Nessa cantilena Sonhos e sonhos de lata Nós merecemos os beijos Do lado dos garros amassados Olho na lua de barro Não ache que soma é sonho Pirata pulado no amassado Gosto e violão Ele estrada para andar Foito e dão, dão Perguntei, papá, papá Tia, tia, tia Tem que estar bonito, tem que dar cor ao espírito Tem que saravar e dizer poemas Seja assim moreno, porque há desde pequeno Tem lugar sem estar nessa cantilena Sonhos e sonhos de lata Nós merecemos os beijos do lado dos carros amassar Olho na lua de barro, não ache que sombra É sonho pirata, pular, pular, maçar Basta ouvir violão, ter estrada para andar Basta ouvir não, não Vem, no dedão, tá, tá, tá Ah 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 Ah